Eu tenho diversas histórias, boas histórias, que me lembram a minha infância aqui em Brasília e a minha infância passando na festa dos estados. Eu lembro que meu pai passava a semana toda falando da gente ir para a festa dos estados para poder comer a linda típica que tinha na barraca do estado de São Paulo, o estado que ele é originário. Mas uma coisa que me marcava muito e que me chamava muita atenção era a quantidade de latinhas de cerveja que tinha no chão. E naquela época, as latinhas de cerveja, aquela batastura, ficava ali e ia recolher aquilo ali para depois jogar, tanto jogar marimba ou também para jogar bet. Outras histórias também que depois aqui eram, já na nova estrutura do parque da cidade, ir para a festa dos estados era a senhora de ir para a frente da barraca da Rede Globo para poder conseguir um LP que ficava ali na frente da barraca esperando o momento que um artista da Globo ia e jogava os LPs da São Livro que era a amostra grátis, eu lembro como se fosse hoje também desses LPs que ele distribuiu. Também, que sou de uma família grande, meu pai não podia ficar comprando tudo para todos os filhos, então ele era advogado dos LPs brasileiros. Então na época da festa dos estados, a gente ia para a barraca da Rede Globo brasileira e lá tinha uns camarões assim, uns espetos de camarão delicioso, empanado, que era para a gente ali era tudo, poder eu e meus irmãos, poder comer aquele camarão para a gente ali era tudo na festa dos estados. Depois, mais velho, já com os amigos, indo sozinho, morava também perto, morava em 706 do Sul, e atravessava a pé, era poder juntar a turma toda e nas barracas dos estados do Sul comprar uma garrafa de vinho, 15 litros, e todos os amigos dividindo ali o vinho, passando a noite ali no frio danado que fazia na época da festa dos estados e curtindo muito a festa dos estados. A festa dos estados é inesquecível, com certeza, para todos aqueles que foram criados aqui no Brasil. A festa dos estados é inesquecível, com certeza, para todos os estados de